O congresso é uma ótima oportunidade de a gente aprender muito aqui e tem coisas que a gente vê mais aprofundadas aqui que a gente não vê na nossa casa espírita e tudo e é legal também que é um desafio para a gente colocar isso em prática no nosso dia a dia. Adorando o congresso, a ala jovem está muito legal, a gente está falando sobre o bem e o mal, os meninos estão participando muito, está uma delícia trabalhar aqui. Eu estou achando muito massa porque a palestra foi do meu padrasto e aí eu ri demais porque parecem as reuniões da minha casa e aí foi muito engraçado. Eu sou a Yasmin, irmã dela, era para a gente falar isso, lembra? E está muito legal, está uma energia muito boa e está todo mundo descontraído, eu acho, bem livre para perguntar e eu puxei o seu microfone. Somente isso mesmo. Por hoje Porque Obrigado.